Quero aprender Pra alcançar as estrelas não vai ser fácil Mas eu te pedi, você me ensina como desculpir Qual é o melhor caminho Foi com você Que eu aprendi a repartir tesouros Foi com você Que eu aprendi a respeitar os outros Legal ter você aqui Um amigo em que eu posso acreditar Queria tanto te abraçar Pra mostrar pra você que eu Eu não esqueço mais essa lição Amigo, eu ofereço essa canção Ao mestre com carinho Pra mostrar pra você Que eu não esqueço mais essa lição Amigo, eu ofereço essa canção Ao mestre com carinho Amigo, eu ofereço essa canção